Roberto, uma mulher pra ficar bonita, precisa gastar muito, por exemplo, assim como a Denise tá. Precisa gastar muito? Você imagina até que deve custar muito caro um conjunto como esse. Olha... Se eu te falar que um conjunto como esse daqui, que vai bem em qualquer idade, quer dizer, pode ir lá na menininha, na mamãe... Na noiva, na esposa, na sogra... Sabe quanto custa um conjunto? Quanto? Duas peças, 35 reais. O casaquinho... E essa blusa. 35 reais, as duas? É uma super dica pra esse mês de maio. Quer dizer, por quê? Porque nós fabricamos, quer dizer, e tem mais coisas interessantes. Isso é que é importante, quer dizer, porque eles fabricam... Olha, ela tá com uma calça, uma calça de oxopor, um campeão, 30 reais. 30 reais? 30 reais. O tricô, eu tenho até tricô com mais preço, por exemplo, esse tricô aqui. Esse aqui. 10 reais. 10? Gente, eu fabrico, nós fabricamos. É por isso que tem esse preço. E o cuidado, porque você é estilista, quer dizer, você cuida do corte, o caimento, quer dizer, se preocupa com os detalhes que a mulher quer pra ela, né, na hora de vestir. A barra, por exemplo, só se preocupa com a mulher. Nós somos especializados em roupas femininas. Quer dizer, poxa, temos o grupo de lojas aí, que são todas as lojas próprias, quer dizer, são mais 60 lojas. Inclusive, se a mulher quiser comprar sem sair de casa, pode, né? Pode. De segunda a sábado tem um telefone 66314699. Anota esse telefone. 66314699. Afinal, você não quer comprar sem sair de casa. Se você quer comprar sem sair de casa, pode fazer isso, certo? Exatamente. Ligando nesse telefone. Nesse telefone. Agora, você quer vir em uma das lojas, você vai se deliciar. Vai achar que pela vitrine você vai falar, nossa, é muito caro. Não, não é não. Dá uma olhada. Mais uma peça. 10 reais ainda. 10 reais aqui. Essa blusa, 10 reais. Gente, é preço. Agora, venham logo pra não ter aquele problema de reclamar depois no shopping do Fui, na Barres e não encontrei a peça. Quer dizer, vai encontrar a peça, se vir logo. E olha, você tem que ver. Na Rua Pomplona 819, nos Jardins. Na Rua Teodoro Sampaio, em 1991, em Pinheiros. Nos melhores shoppings, com horário de shopping. Inclusive, as lojas abrem aos domingos. Telefone do Shopping D, 227-9131. É Barres, vestindo muito bem a mulher.